Ajudem, ó iluminador, na perdição, total mergulhados, sem direção, protejos, ó afetuoso. Os dias voam como vento, impossível de parar, a nossa vida, neste mundo, é passageira. Considere palavras amigas, sinceras, de coração. Já estou a inteira, acredite, luz divina, precisamos, ó nosso Salvador. Não existe outra porta, além de amor, precisamos, nessa porta, uma terra necessita de chumar. Vamos, vamos, vamos. Amém. Amém. Amém.